Tem 23, processo 48.500, 289, 2351. Análise do termo de intimação número 1016 de 2011, lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração, com a proposta de aplicação da penalidade de revogação de autorização em face do descumprimento do cronograma de implantação da PCH Cachoeira da Usina. Diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução autorizativa 734 de 2002 autorizou as empresas Novo Holanda Agropecuária, Copel Participações, Senerge e Planarte, integrantes do consórcio Rio Farinha, a estabelecerem-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração do potencial hidráulico denominado PCH Cachoeira da Usina, com 12.000 kW potência instalada, localizado no município de Carolina e Distrito, no estado do Maranhão. De acordo com o inciso 1 do artigo 3º dessa resolução, o consórcio obrigava-se a implantar e operar PCH Cachoeira da Usina até 1º de dezembro de 2005. Em 10 de maio de 2006, ainda sem a obtenção das licenças ambientais necessárias, o consórcio Rio Farinha, mediante correspondência nº 9 de 2006, solicitou a suspensão do cronograma de implantação e de operação previsto na resolução, haja vista a publicação do Decreto nº 12, de 12 de dezembro de 2005. A dica-se de passagem é um decreto federal assinado pelo Presidente da República, que criou o Parque Nacional da Chapada das Mesas, abrangendo 160.046 hectares de cerrado, nos municípios de Carolina, Riachão e Estreito e Imperatriz, no centro-sul do estado do Maranhão. Por meio das resoluções autorizativas 577 e 1919, a ANEL autorizou, respectivamente, a Copel e a Nova Holanda Aguapecuária transferirem as parcelas correspondentes às suas participações do consórcio Rio Farinha para a empresa Planarte e Senegi. Em novembro de 2010, a Planarte e a Senegi ingressaram com ação ordinária contra a União Federal e a ANEL, requerendo a extinção da relação jurídica instrumentalizada pela Resolução 734-2002 sob o argumento da existência de atos administrativos contraditórios. Em 14 de julho de 2011, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do ofício 598-2011, comunicou à ANEL que, diante do conflito entre o estabelecimento do Parque Nacional e a construção de PCHs em áreas comuns, após negociações, o ICMBio concluiu pela impossibilidade de alteração dos limites do parque. Em 8 de setembro de 2011, a SFG emitiu o termo de intimação nº 1016, opinando pela aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira da Usina, por caracterizar a hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 11 da Resolução Normativa 63 de maio de 2004. Em 28 de setembro de 2011, as interessadas protocolaram sua manifestação à UTI, alegando que a existência de pedido judicial foi anterior à conclusão de que se revogar a Resolução 734-2002 como medida punitiva, a impossibilidade do cumprimento da obrigação de implantar a PCH Cachoeira da Usina surgiu pela criação do Parque Nacional e que a revogação da Resolução 734 decorreu da falha de planejamento e articulação do Poder Público. Com base nesses argumentos, as interessadas solicitaram arquivar a UTI, fundamentar a eventual revogação da Resolução 734 como decorrência do ato administrativo que criou o Parque Nacional, portanto, em decisão sem natureza punitiva, e ressarcir dos prejuízos incorridos pelas interessadas em razão das despesas realizadas para a construção do empreendimento. A Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 105 de 2012, fez análise jurídica do processo. É o relatório. Procuradoria. Para a manifestação em conjunto, o item 23 e o item 24 é praticamente idêntico ao 23, de fato, ao ver da Procuradoria, tornou-se inexequível a outorga, uma vez que foi criado o Parque Nacional Chapada da Mesa, ato configurado como ato do poder público, um fato do príncipe, que exclui a responsabilidade do agente pelo não atendimento do cronograma e outorga, de forma que entenda inadequada a extinção da outorga por meio da aplicação da pena de revogação de sua autorização, nada impedindo, entretanto, que a revogação seja alterada não como sanção, mas a pedido do agente. Quanto ao pleito de ressarcimento formulado pelas intimadas, julgo inadequado o tratamento no processo administrativo punitivo, podendo ser dado a análise efetuada em processo administrativo à parte, em que pese já haver discussão judicial quanto a isso. De forma que, reitero a teor dos parecer 105 de 2012 para o item 23 e o parecer de número 110 de 2012 para o item 24, em ambos os casos, opino pelo arquivamento dos termos de intimação e pela revogação a pedido das autorizações. Conforme relatado, a exploração do potencial hidráulico otorgado à Planarte e à Senerge não pôde ser concretizada diante da não obtenção do indispensável licenciamento ambiental. Em adição, não se identifica qualquer perspectiva de que essa situação se reverta no curto prazo, tendo em vista que o potencial hidráulico se situa em área que se converteu em unidade de conservação ambiental por força do Decreto Federal nº 12 de 2005, que criou o Parque Nacional Chapada da Mesa. Diante desse cenário, a Procuradoria-Geral da ANEL afirmou em seu parecer, com o que concordo, que a autorização otorgada não tem mais razão de ser no mundo jurídico, ante a inexequibilidade de seu objeto. A SFG, ao lavrar o termo de intimação nº 1016, decidiu pela abertura de processo administrativo punitivo contra as empreendedoras, com vista a aplicar a penalidade de revogação de autorização prevista no art. 2º, inciso 6º da Resolução 63 de 2004, por conta do suposto descumprimento a cronograma, obrigação e encargos decorrentes da autorização. A defesa da Senergia e da Planarte argumenta não ser o caso de desaplicar penalidade, porquanto a exploração da PCH Cachoeira da Usina se tornou inviável por ato do poder público, diante da negativa do licenciamento ambiental em decorrência da criação do Parque Nacional Chapada da Mesa. A Procuradoria esclareceu que a prerrogativa da administração de aplicar sanções aos administrados, como toda competência administrativa, ela está ligada a uma finalidade a ser alcançada. A pena administrativa possui, de fato, uma função retributiva, na medida em que inflige o mal a quem adota comportamento contrário à ordem jurídica. Porém, mais do que isso, o que a sanção busca é corrigir e prevenir os desvios de conduta. Não se trata, portanto, apenas de causar um dessabor ao agente frator, mas de fazer com que este passe a se comportar do modo prescrito pelas normas jurídicas, se sinta intimidado e não tenha incentivos para praticar novamente o ilícito. No que tange ao setor elétrico, tais objetivos estão expostos no artigo 16 do Decreto 2.335 de 97, que assim dispõe a ação fiscalizadora da ANEL visará primordialmente a educação e a orientação dos agentes do setor de energia elétrica, a prevenção de condutas violadoras da lei e dos contratos e a descentralização de atividades complementares aos Estados com os propósitos. E aí segue o artigo. Nota-se, pois, que a sanção administrativa é instrumento de que se vale a fiscalização da ANEL para atingir os fins a que está preordenada a alcançar. É a medida coercitiva que deve ser utilizada na proporção necessária para que as normas regulatórias adquiram a força vinculante que dela se espera. A finalidade primordial e inafastável sempre deve ser educar e prevenir as omissões e as ações violadoras da lei e dos atos de outorga. É justamente nesse contexto que a culpabilidade do agente se insere. Se o ilícito não pode ser imputado a uma ação ou omissão voluntária livre, autodeterminada do agente, a aplicação da pena não faz o menor sentido, porque não haverá o que corrigir ou o que prevenir. Com efeito, se o infrator não pode exercer o livre-arbítrio, não há por que lhe impor uma pena que fundamentalmente almeja que o agente eleja comportar-se de maneira conforme com o direito. Pelo fato de a culpa do agente ser o fundamento de sua responsabilização, as resoluções autorizativas que habilitam particulares a explorar a atividade de geração em regime de produção independente afastam a responsabilidade dos empreendedores por descumprimento a cronogramas provocado por caso fortuito, força maior, o ato do poder público. Nesse sentido, a resolução 734-2002, em seu artigo 3º, inciso 6, resolução da outorga do empreendimento, dispõe nesse sentido e eu reproduzo o texto no voto. No caso, verifica-se que a inviabilidade do empreendimento adveio de ato do poder público. Nesse sentido, concluiu a SFG na exposição de motivos ao termo de intimação. Ante o exposto, considerando a total inviabilidade da implantação e operação da PCH Cachoeira da Usina, propomos a abertura de processo administrativo punitivo de revogação da autorização concedida ao consórcio Rio Farinha, visto que a criação do Parque Nacional da Chapada das Mesas, independentemente da responsabilidade pela inviabilidade ter sido gerada por ato do poder público, acabou por comprometer completamente o cumprimento da resolução 734-2002, não sendo possível vislumbrar a efetiva implantação da PCH. Assim, se a implantação da PCH Cachoeira da Usina se tornou inexecuível por ato do poder público, evidencia-se que a culpa não pode ser imputada às sociedades integrantes do consórcio Rio Farinha. Segundo a Procuradoria, a revogação da autorização em processo administrativo punitivo configura, em termos técnicos mais precisos, uma cassação, isto é, ato de sanção, e por isso deve partir do pressuposto de que a infração pode ser imputada, ao menos culposamente, ao agente a ser sancionado. No caso, a obrigação de executar o cronograma segundo os marcos previstos no ato de outorga não pode ser adimplida por falta de ação ou omissão das empreendedoras, mas da ausência de licenciamento ambiental pelos motivos abordados neste voto, o que foge ou transcende o poder de gestão das horas intimadas. Conclui a Procuradoria que aplicar a sanção administrativa de revogação da autorização a essa hipótese desvirtuaria a finalidade dessa espécie de ato administrativo, que é corrigir e prevenir descumprimentos voluntários às normas regulatórias ou às obrigações inerentes ao regime jurídico do ato de outorga, regime esse ao qual o agente adere também, exponte própria, quanto requer a emissão do ato autorizativo. Portanto, não se pode haver adequação entre a finalidade do ato sancionatório e o motivo ou a situação que pressupõe a emissão deste. Entende-se que o termo de intimação nº 1016 deve ser arquivado. Quanto à retirada do mundo jurídico da Resolução 734, a Procuradoria opinou que deve ocorrer mediante pedido das interessadas nos termos do inciso VI do parágrafo I do art. 7º da Resolução 734. As empresas Planarte e Senege ajuizaram a ação ordinária em trâmite na 20ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Brasília, na qual requerem, dentre outras coisas, que seja declarada extinta a relação jurídica formada com as Rés, a União e a ANEL, e com substanciadas nas Resoluções 734 e, no caso, o processo seguinte 735. Como a ANEL já foi citada para contestar a ação e ofereceu defesa, subjace que não há impedimento para que, administrativamente, a agência extinga a Resolução 734 de 2002 por causa do pedido expresso das autorizadas. Quanto ao pleito de ressarcimento relativo às despesas que as autorizadas informaram ter incorrido com o objetivo de implantar a PCH Cachoeira da Usina, afirma-se que o processo administrativo punitivo não é o meio adequado para deduzir pretensão dessa espécie, uma vez que apenas se discute aqui o cabimento ou não da aplicação de sanção às intimadas. De qualquer forma, ainda que fosse possível apreciar o pleito, entende-se que não há direito algum a ressarcimento por parte da ANEL. A agência não pode se responsabilizar por um ato praticado por terceiro, no caso a União e o IBAMA, que efetivamente foram os responsáveis por criar obstáculos à exploração do potencial hidráulico. Além disso, a produção independente de energia elétrica sucede por conta e risco do empreendedor nos termos do artigo 11 da Lei nº 9074, de 1995, cabendo ao produtor independente praticar todos os atos necessários à viabilização do empreendimento, que inclui a articulação com os órgãos ambientais, com vistas à obtenção da licença, conforme disposto no artigo 3º do inciso 13º da Resolução nº 734, de 2002. Acrescenta-se ainda que a mera emissão do ato autorizativo não gera direito adquirido ao empreendedor, dado que a execução da obra fica a depender de condições suspensivas, que é justamente a obtenção da licença ambiental a teor do que depende o parágrafo único do artigo 2º da Resolução de Outorga. Finalmente, o artigo 7º, parágrafo 2º da Resolução nº 734, de 2002, ainda afasta, na hipótese de revogação da autorização, a responsabilidade da ANEL em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos por autorizadas como terceiros. Então, assim dispõe o parágrafo 2º do artigo 7º, em nenhuma hipótese a revogação da autorização acarretará para a ANEL qualquer responsabilidade em relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive com seus empregados. Dessa maneira, concordo com as conclusões contidas no parecer 105.2012, de 27 de fevereiro, da Procuradoria, que não é cabível a aplicação de penalidade de revogação da autorização, objeto à Resolução nº 734, podendo essa ser revogada a pedido dos termos do inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 7º da Resolução. No tocante ao pleito de ressarcimento formulado pelas intimadas, considera-se não ser adequada sua apreciação em sede de processo administrativo punitivo por fugir ao seu escopo, dada a legislação de regência do regime de produção independente de energia e as disposições contidas no ato de outorga, as intimadas não fazem, contudo, juz a qualquer espécie de indenização por parte da ANEL. Passa o dispositivo de voto. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.289.20351, voto por arquivar o termo de intimação 1016-2011 da SFG, revogar a autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira da Usina, objeto da Resolução Autorizativa nº 734, de 2005, e negar o pedido de ressarcimento de eventuais prejuízos incorridos pela interessada em razão das despesas realizadas para a construção do empreendimento. Ok, em discussão. Achei que ele veio revogar a Cachoeira da Usina por causa do riso, isso é de farinha, não tem nem água para a Usina, isso é mais fácil. Ele tinha uma UHE a biomassa, não tinha lá uma UHE a óleo? O colega lá achou-se uma pessoa. Exatamente, lá na Congresso Nacional. Aqui é uma situação complexa, porque o empreendedor empenha esforços, tem um gasto pecuniário ao realizar estudos, ter todos os esforços para viabilizar a usina, e a posteriori vem um ato do poder público, um fato do príncipe, declara-se aquela área como uma área de proteção ambiental, e o empreendedor não pode mais avançar com seus objetivos. A gente é brava. Ok, em votação. Voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relatório. Decidiu por arquivado em intimação 1016-2011 da SFG, revogar a autorização para implantação e exploração da PCH Cachoeira da Usina, objeto da resolução 734-18 de dezembro de 2005, e negar pedido de ressarcimento de eventuais para o juiz e corretos para a interessada, em razão das despesas realizadas para a construção do empreendimento.